Esse bolo fica parecendo uma espuma de tão fofinho Separei aqui todos os ingredientes E agora nós vamos começar a fazer o nosso bolo areia Quatro ovos Vamos bater esses ovos aqui até ficar bem espumoso, sabe? Para ele dar bastante volume Ovos batidos, agora eu vou colocar uma xícara de açúcar Mas se vocês gostarem de bolo bem doce Com essa quantidade que eu estou colocando aqui Dá para colocar até duas xícaras de açúcar, tá? Eu é porque não gosto de bolo doce Então vamos bater mais Agora vamos adicionar 3 quartos de xícara de óleo Eu coloquei bem devagar, mas o vídeo está no modo acelerado Uma colher de café de sal E leite bem devagar Não se esqueça que o vídeo está acelerado, gente Ingredientes devidamente batidos O açúcar dissolveu totalmente Está aqui, ó, bem homogêneo Essa ficou bem bonita Agora vamos colocar aqui duas xícaras de farinha de trigo Peneiradas, tá, gente? Se você não tiver um peneirador Você pode usar uma peneirinha, tá? Uma peneirinha qualquer que você tiver aí na sua casa Vamos peneirando e vamos misturando aqui Já vou colocar aqui uma xícara de amido de milho Que aí eu já peneiro junto Certo? As farinhas já foram misturadas Agora eu vou colocar uma colher de fermento químico para bolo Vou misturar aqui com a ajuda de um fuê Mas se você não tiver esse batedor aqui de arame Pode misturar com uma espátula, uma colher de palo Misturado o fermento, vamos colocar a massa numa forma untada E polvilhada com farinha de trigo Agora levamos para o forno Pré-aquecido a 180 graus Por mais ou menos 45 minutos Esse tempo vai variar de acordo com o seu forno Eu estou usando um forno elétrico da Laír E estou com as quatro resistências ligadas Quando o bolo estiver assado Retire do forno e deixe esfriar antes de desenformar E o resultado foi esse Um bolo muito fofinho, muito saboroso E com uma textura que desmancha na boca A combinação do amido de milho com a farinha de trigo Dá muita leveza à massa Eu espero que vocês tenham gostado Que curtam o vídeo, se inscrevam no canal E até a próxima!